Bom dia Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Ago, motorista aqui de Curitiba e vamos falar mais uma vez sobre o nosso cartão 99 Pop olha que bonitinho uma vez eu tive problemas para sacar com ele mas foi o primeiro saque com ele então meio que não tinha sido habilitada eu liguei para esses caras, tem o contato aqui atrás do cartãozinho eles verificaram, pediram confirmação de alguns dados meus e disseram que estava autorizado meus saques agora nunca mais testei, não estava rodando Pop eu queria ver a VIP na Uber para ver como é que é mas essa semana com incentivos da Pop eu acabei rodando Pop e hoje de manhã eu estava com um saldo de 172 reais então eu preciso pagar uma conta de luz de 140 reais 130 reais então estava com 172 vocês tem que deixar pelo menos 5,90 no cartãozinho de vocês que é o valor da taxa da operação que a lotérica vai cobrar então está aqui um aqui ó eu tinha 172 reais saquei 160, fiquei com 12 reais está aqui os 160 vou ali na lotérica agora vou pagar a minha conta de luz da Coppel na verdade eu vou depositar na minha conta e eu prefiro pagar pelo aplicativo que está uma putaria pagar a conta de luz aqui no Paraná fez convênio, desfez convênio está horrível mas então é isso aí pesada vou lá, vou pagar a minha conta de luz e aí dois dias, um dia de 99 pop paguei a minha conta de luz e ainda sobrou vai sobrar alguns trocadinhos beleza? estou com o tanque do Jack cheio como falei para vocês ontem eu fiz aquelas corridinhas gastei uns 5 litros hoje eu fiz mais uns corridinhas eu não gastei nem 10 litros de combustível ainda o tanque do Jack é um monstro é 48 litros o tanque desse carro tu roda muito com um tanque de gasolina mas quando tu vai abastecer 160, 170 pau é uma pancada então é isso aí pesada vou lá, vou pagar a minha conta e depois eu volto a trabalhar valeu? tudo de bom para vocês ah, lembrando aqui ser motorista Uber primeiro link entregador Uber Eats primeiro link motorista 99 pop clica aí no segundo link então, beleza pesada é isso aí vamos lá, pagar as contas trabalhar mais um pouquinho às 5 horas vamos correr atrás daqueles 40 pilas do incentivo um camarada comentou lá na minha página do Face que fez os 40 pilas de manhã frouxo parabéns para você amigão acho que é Ariel o nome dele parabéns aí amigão se dedicou aí, correu, não corre, ganha ganhou uns 40 pilas eu estou invejoso de você porque eu só consegui ganhar 20 valeu? até mais pesado não correu, não correu, não correu, não correu